Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vaino Barbosa, estou na área e sem derrubar é pênalti. Você está no WS Sport, o time que já nasceu campeão. Olha só, nesse vídeo do nosso canal nós vamos te dar umas dicas, é, dicas aí sobre filmes e documentários sobre esportes que você pode assistir na Netflix. Tem aquele dia lá, o domingão, que você fica sem fazer nada, não tem futebol, vai lá assistir um filme na Netflix, rapaz. Filmes sobre esporte tem vários documentários, muito bons por sinal, hein? Então, ó, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, que é muito importante para você receber atualizações do nosso canal. Um grande abraço e curte o vídeo aí! Beckham Zlatan, de 2016 Em tornando-se Zlatan, o mais emblemático jogador de futebol da Suécia vira documentário. Nele, a história de Zlatan Ibrahimovic é contada desde os seus primeiros passos no futebol, até a formação da excêntrica personalidade de Ibra dos dias atuais. Encarando Ali, do ano de 2009 Encarando Ali mostra como era enfrentar o maior boxeador de todos os tempos, Mohamed Di Ali. O documentário traz relatos de nove pugilistas que lutaram contra ele, dentre os quais estão George Furman, Joy Fraze e Leory Holmes. Raça, de 2016 Esse filme narra a história de Jesse Owens, um atleta americano que superou o racismo e desafiou Adolf Hitler ao vencer quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Senna, O Brasileiro, O Herói, O Campeão, de 2010 O documentário mostra a vida do maior piloto brasileiro de todos os tempos, Ayrton Senna, contando dos primeiros passos no automobilismo, os títulos mundiais em Fórmula 1 e o acidente fatal de 1º de maio de 1994. Fórmula Pur, de 2016 O Beitar Jerusalém Futebol Clube é um time da principal liga de futebol de Israel, o único que nunca contratou um jogador árabe, motivo de orgulho de seus fãs. Mas em 2012, o dono do time, Arcar Gaidamag, trouxe dois jogadores muçulmanos da Chechênia, o que fez com que os torcedores mais fanáticos se voltassem contra o clube, iniciando uma série de conflitos ideológicos. Fórmula Pur, de 2016